Fala pessoal, hoje eu estou aqui no portal do Sol1, um condomínio de alto padrão aqui pertinho do Flamboyant para te mostrar esse lindo sobrado com 5 suítes, sobrado espetacular. Vem comigo! E às vezes um problema de você que procura um sobrado para comprar é porque você quer uma suíte embaixo. Talvez você tenha um familiar que não pode subir escada, tem uma dificuldade com a escada. Aqui você tem uma suíte no térreo, vem cá para você ver. Você tem um lavabo. E aqui você tem uma suíte, é a suíte na parte de baixo aqui do sobrado. Ali o banheiro da suíte. Então se você tiver algum familiar com dificuldade de sua promover, você tem essa suíte aqui na parte de baixo para estar se suprindo tranquilamente. E tem muito mais desse sobrado, vem cá para você ver. Essa sala é belíssima, pé direito duplo. A sala ficou muito bonita. Tem bastante espaço para você colocar seu painel, seu sofá. Aqui você tem esse ambiente. Você pode estar abrindo aqui, fica um jardim. Veio que o jardim dando esse verde aqui para dentro da sua casa. O ambiente aqui para a cozinha. Você tem uma ilha belíssima aqui. Você pode até usá-la como mesa. Já tem um ponto de gás aqui embaixo para você colocar o seu fogão no top, descer aqui a coifa. E tem um ambiente integrado com essa linda piscina. Essa área aqui de churrasqueira, essa área gourmet. Você quem gosta de churrasqueira dentro da cozinha, Então aqui a churrasqueira está do lado de fora da cozinha. E tem esse ambiente muito lindo com essa piscina aquecida e com cascata. Você tem uma parte rasa aqui, a prainha. Piscina toda na pastilha. Muito lindo aqui. Esse ambiente ficou amplo. Ficou um ambiente muito arborizado aqui. Tem um jardim muito lindo. E ficou um ambiente ótimo para você passar seus sinais de semana, chamar sua família, seus amigos, para se divertir aqui. Para você ver que cabe uma mesa aqui muito grande. Uma área coberta aqui também, um espaço muito bom. Você não vai pegar chuva. E claro, a piscina descoberta aqui para você aproveitar. Mas vamos lá em cima que tem quatro suítes ainda para mostrar para vocês. Ah pessoal, um destaque também das suítes aqui que eu vou mostrar para você é que duas suítes têm sacada. São quatro suítes aqui na parte de cima, duas com sacada. Vem comigo. Olha só o detalhe do acabamento dessa escada toda na pedra. Aqui tem o peitorio de vidro. Aqui você tem uma suíte. Essa é a primeira suíte com sacada. Ela tem a sacada aqui para frente. Você tem a vista aqui do condomínio. O banheiro aqui da suíte. O acabamento desse banheiro é tudo clarinho. Todas as janelas aqui são com persianas automatizadas. E aqui a gente tem mais três suítes aqui em cima. Você pode ver aqui todos os tamanhos com um tamanho muito bom aqui da suíte. Casa toda no porcelanato polido, rodapé embutido. Os banheiros bem clarinhos. Todos os quartos têm ponto para ar-condicionado. Outros quartos têm ponto para ar-condicionado. Para você que tem uma família grande, você que precisa de muitos quartos, essa é uma ótima opção. E a localização desse condomínio é muito boa. Eu falei para vocês, a gente está aqui pertinho do Flamboyant. Então a entrada aqui é muito próxima para entrar ao Flamboyant. Geo 020, uma localização que está crescendo muito aqui em Goiânia. E aqui a suíte massa, a suíte do casal, a suíte de quem paga a conta. Qual que é o diferencial dessa suíte? O closet e a sacada. Mostra o closet primeiro para eles. O closet aqui é bem espaçoso. O banheiro também é maior. Duas cubas. Dois chuveiros. Você não vai brigar com o seu mozão. Cada um fica descolado. Não vai ter bagunça. E aqui a gente tem a sacada. É a sacada que você vai ter visto para a sua piscina. Os meninos vão estar lá nadando na piscina e você vai estar aqui tranquilo, observando aqui a sua sacada. Então é isso, pessoal. Marque já a sua visita. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você ainda não segue, já segue aí, já clique aí em seguir, já manda esse vídeo para alguém. E se você está vendo no Instagram, comenta aí o que você mais gostou desse sobrado maravilhoso. Esse sobrado está disponível para venda aqui no Portal do Sol. E aí E aí E aí Obrigado.